Bom dia meus amigos, estamos aqui em mais uma jornada indo ali no interior, fechar as mudas de caju, para fazer um plantio de cajueiro, no entanto a fase da lua está boa, a lua 4 crescente, para plantar caju. Então vamos, vamos nesse dia, convido vocês a pegar carona conosco aqui nesse dia, abraço para todos que estão curtindo o canal Culturação, e vamos nessa ali no povoado, vamos fazer um plantio de cajueiro. É nóis pessoal, abraço para todo mundo, é Deus conosco, que Deus possa abençoar a vida de todos nesse dia. Estamos vivendo em meio a guerra aí, né, entre a Rússia e a Ucranha, o resultado da guerra só sobra para aqueles que não tem nada a ver, muita gente morrendo, muita gente inocente morrendo, né, então nós pedimos a Deus que interfira nessa guerra aí, que acabe, e não, pessoas inocentes não percam suas vidas. É isso aí pessoal, Deus é poderoso, Deus é grande, e Deus é fiel, um abraço para todo mundo. Que é nóis pessoal, tamo junto. Estamos quase chegando ali pessoal, quando esse dia, agradecendo sempre a Deus pela saúde, pela paz, pela alegria. E aí Olha o bregueiro pessoal, o bregueiro aí. Olha o bregueiro! Eu fui para o cemitério. Eu fui para lá ontem. Olha o bregueiro aí pessoal. O bregueiro aí. Beleza. Na hora. Esse é o povoado Curral Velho. Chegamos aqui no povoado Curral Velho. É zona rural de Inhumo. É um povoado bastante produtivo. Produz doce de Buriti. Produz cana de açúcar. O tacol faz a rapadura. Mel. É um dos povoados mais antigos aqui da cidade de Inhumo. Então estamos aqui gente. Povoado Curral Velho. É zona rural de Inhumo. e Música e Música e Música e Música mandar uma máquina aí roçar isso aí pessoal tá, você que já estudou nesse colégio aí olha só a situação que está aí olha a situação da ladeira aí pessoal está uma estrada muito feia também aí volta aqui a ladeira está muito ruim de subir pessoal pedimos as autoridades também que ajeitem essa estrada aqui pessoal está muito ruim de subir consegui subir mas ela está muito ruim essa estrada então senhor prefeito, senhores vereadores vamos ajeitar essa estrada aí na subida aqui na subida aqui na entrada aqui da comunidade aqui do Amargo gente, vamos vamos trabalhar, vamos ajeitar aí nossas as estradas aí do nosso município aí pessoal da zona rural vamos lá 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 O macumbeiro O macumbeiro Chegar minha amiga e não souber tomar o macumbeiro O macumbeiro espirrou Pelo na massa Só? Aí Aí Gabriel Catingueiro Foi sobre o negócio Aí disse assim Na Serra do Caldeirão houve uma coisa de horror O nego macumbeiro dançando tirecou Mas com a chegada do seu mandando Tudo isso se acabou As correntes deram o nó E o nego correu com medo de se forno No dia da saída do macumbeiro chora Uma mulher e menino Chega a chorar me desatindo Mas o mais chorador eu tenho que ir mentindo Que é Zé de Vitória Botava Botava menino de 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 Como é que chamava? E que é o chefe Chefe de Prefeitor Prefeitor era Prefeitor tinha um menino chamado Antencarro Antencarro não queria trabalhar Aí Prefeitor pegou Antencarro e deu uma pisa Aí Gabriel Catingueiro ferrou veste Na Chapada do Capete Na Chapada do Capete Com os carros de Paviola Até Taca já andou Nas costas de Antencarro quando seu pai lhe pegou Porque ele está muito orgulhoso com o nome de Feitor Por favor Eu vou dizer Eu vou dizer uma política que está com 50 anos que passou Aqui tinha um velho que se chamava Mariano Brochê Aí ele tinha 98 anos quando teve a polícia Aí quando foi o candidato perdeu Quando ele chegou de manhã ele Na porta de um boteco disse Bota aí uma das dadas Que eu vou dizer parabéns a Pedro de Barro Aí Mas não Pedro de Barro perdeu a política Ele está zangado Ele vai dar uma sacada lá Um veste e merece parabéns Que ele quase ganha do outro Aí Foi lá Chegou lá bateu o bastãozinho e disse assim Bom dia Pedro de Barro Aceito meus parabéns Você perdeu a política mas não se queixa de ninguém Foi sua pouca sorte Se Deus quiser a minha também Abaixe mais a pancada lá De ser fracajão Que porém ainda tem Benoá e Tetrão Pronto Aí uma é a terra boa tudo que planta produz De dia falta água e de noite falta luz Na casa que não tem corno tem a providência de Jesus Se inscreva na TV Cultura em Ação E deixe seu like É muito bom ter você como nosso parceiro Tchau Tchau